Fala galera, fala fofos e fofas! Essa semana me pediram aí uma dica de como introduzir na educação infantil a música erudita ou como alguns chamam, a música clássica. E aí eu estou trazendo aqui uma atividade que eu fiz há algum tempo atrás e que também deu muito certo, que é fazer uma orquestra de papel ou uma orquestra com sacolas plásticas. Essa atividade tem outros canais aí, tem várias pessoas que já realizaram, mas aí eu vou deixar essa dica lúdica de como você pode trabalhar a inserção da música erudita, da música clássica na educação infantil. Você pode trazer aí nível 2, nível 3 e estimular as crianças a ouvirem essa percepção dessa música, dessa sonoridade que para a nossa cultura está inserida, mas que não é do nosso cotidiano, ouvir. Então tem um educador musical, Zotan Kodali, ele vai falar da musicalização através das cantigas populares, mas também da importância de trazer outros estilos musicais que ele cita a música clássica, a música erudita na educação infantil para que as crianças também possam se apropriar dessa ideia, desse tema, desse termo, desses sons, dessa cultura. Então vamos lá, eu estou trazendo aqui uma música de Mozart e vou utilizar um papel e também a sacola e eu vou fazer algumas variações aqui, algumas improvisações, né? E eu vou pegar três gestos do modelo, que é esse aqui, balançar o papel, esse aqui bater no papel e esse aqui também bater com a palma da mão ou bater com o dedo, para que ele dê uma sonoridade diferente. Para você trazer a figura do maestro, né? De como passar isso para a criança, na hora que você estiver executando, você pode retirar o papel da sua mão e inserir também para crianças três formas, três gestos, que aí você pode fazer com a mão, na hora que a criança for bater no papel, chacoalhar a mão na hora que a criança for balançar o papel e aí também bater na palma da mão na hora que a criança for executar aí esse modelo, né? E aí nós vamos trazer a sacola aqui também, né? Que aí você pode fazer esse movimento de lateralidade ou esfregar a sacola para que dê uma sonoridade legal, né? Geralmente aí na educação, a partir do nível quatro, cinco, primeiro ano, segundo ano, as crianças têm uma autonomia maior, têm um desenvolvimento maior e aí a atividade vai dando outra encorpada, vai dando outro movimento, um som diferente. Então vamos lá. Você também pode utilizar essa atividade para trabalhar a concentração, o som e o silêncio. Pode trabalhar também a intensidade. Pode também improvisar com outros sons, outros gestos. Pegar a sacola agora. E aí vai ficar a cargo da sua turminha, do desenvolvimento que ela vai ter durante a atividade para fazer a improvisação. usar o fraco, o crescendo. Então galera, essa é a dica de hoje. Vamos ficar por aqui. Indica esse vídeo para os seus amigos. Quem gostou, dá um like aí. Se inscreva, musicalizando com o tio Carlos. E até a próxima. Valeu galera! E aí